Vamos falar um pouquinho de metas na economia, vai lá. Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, confirmou hoje que o governo federal não vai apoiar uma emenda para pedir alteração da meta fiscal de 2024. Pela manhã, o parlamentar se reuniu com os ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ministro da Economia, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet e da Gestão e Inovação, Esther Dueck. Em declaração a jornalistas depois do encontro, Danilo Forte disse que uma possível alteração só será pensada no futuro. A possibilidade de revisão poderá adivir de alguma mudança no futuro, mas no presente o governo manteve a meta fiscal zero. Foi colocado e repetido a preocupação do ministro Haddad, ele mesmo colocou, de possibilitar a conclusão da votação das matérias que estão tramitando. E, em cima disso, exatamente foi o que se concluiu que poderia se trabalhar com essa meta fiscal zero diante de toda essa equação que foi apresentada pelo ministro. Torço eu para que ela se realize, porque isso dá conforto para o país. Bom, eu também espero que se realize, eu já vou comentar isso, porque a gente sabe que escarcel que se fez sobre essa meta, né? E a vitória, que é a do ministro Haddad, vai lá. O próprio Padilha falou da meta fiscal, vai lá. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reforçou que o governo não tem qualquer relação com a emenda que queria alterar a meta fiscal de 2024. A declaração ocorreu após a reunião que citamos há pouco. Padilha disse o seguinte. O primeiro objetivo é deixar claro e explícito que não tem iniciativa do governo para alterar a meta fiscal já estabelecida na LDO que o governo encaminhou para o Congresso Nacional. Então deixamos explícito isso para o relator da LDO, estava junto também o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe. Ótimo, né? E o mercado, o que aconteceu com o mercado? O mercado se animou depois dessa decisão de manter a meta fiscal em zero em 2024, animou os operadores do mercado financeiro. Hoje a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte alta, impulsionado então pelos avanços dos papéis ligados à economia local, num dia de recuo dos juros futuros e dos bancos. B3 subiu 1,2% aos 124.639 pontos. É o maior patamar de fechamento desde o pregão de 29 de julho de 2021, quando o índice encerrou aos 125.675 pontos. Olha aqui, vocês se lembram do barulho que se fez? Ih, cadê? Aqui. Vocês se lembram do barulho que se fez? Quando o Lula falou sobre meta fiscal. Ah, porque isso é zero. Olha que absurdo! Que absurdo! Que caos! Olha o Lula sabotando! A meta fiscal foi mantida em zero, evidentemente com a concordância do Lula. Acho que os críticos esqueceram a época que o Lula nunca foi um irresponsável fiscal, muito especialmente o Lula do primeiro mandato, do segundo também, mas no segundo já houve alguma pressão ali. Mas no primeiro mandato, em especial, quando... Não, o Lula é um governante fiscalmente responsável. Não é? E até agora há desconfiança se a meta zero vai ser cumprida ou não. O problema é que se a meta não for exatamente zero, vai ser o quê? Zero vinte e cinco? Aliás, se for zero vinte e cinco, ainda está dentro da meta, porque tem um espaço, tem um intervalo ali, né? Zero vinte e cinco para mais, zero vinte e cinco para menos. Se o déficit... Eu estou falando. Se o déficit é de meio, conversei com um monte de economia, não tem problema nenhum. Mas aí se pretendeu fazer no escarcel. De qualquer modo, ótimo que tenha mantido em zero. Podendo ser zero vinte e cinco. Ah, e se não for isso? Se não for isso, o próprio Ercabouço tem ajustes para o ano seguinte. E pronto. As coisas estão caminhando bem. Cadê o caos no mercado? Aí, agora que bolsa batendo recorde, enfim. E daqui a pouco acontece uma coisinha ou outra, vai cair também, mas não é. Não estamos no caos, não estamos no fim do mundo. Como tenta vender essa direita liberal que fica dando recado para o jornalismo econômico? Ou melhor, o jornalismo econômico vai lá colher as aspas? Ou como que é a extrema direita? Que nós vimos, teve o 15 de novembro. Não fossem a Larissa e o Vório Bene estarem lá, está lá, lá para defender os patrióticos. Não teria ninguém. Cadê? Cadê o desastre econômico? Argentinização, venezuelização. E se está agora prestes a aprovar a reforma tributária? Que também será um impulso importante para o Brasil. As coisas estão caminhando. E a extrema direita tem o que a oferecer? Ah, nós vamos denunciar a ditadura lá, não sei o que. E não tem proposta nenhuma. Essa que é a verdade. Né?